Hoje é o dia mundial de combate ao bullying. Uma em cada três crianças do mundo entre 13 e 15 anos é vítima de bullying na escola regularmente. Ele se caracteriza por atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos praticados por uma pessoa ou por um grupo de indivíduos contra alguém, o que causa dores e angústias. Esse é o tema da entrevista de hoje com a psicóloga especializada no enfrentamento ao bullying, Luciene Tonheta, professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp de Araraquara. Bullying é um tipo específico de violência que tem algumas características que o definem como, de fato, um fenômeno de grupo. Porque as pessoas que estão envolvidas assumem papéis dentro desse grupo. Então, a repetição é uma característica, a intenção de ferir é a segunda característica. Existe sempre um alvo frágil, um alvo fácil, que se coloca nessa posição sem querer. E o bullying, por final, tem a última característica, que é sempre tem um público que assiste. Mesmo que não assista no exato momento ao vivo, mas fica sabendo e valida, então, as ações daqueles que são agressores e o menos preso daquele que é vítima. Doutora, e quais são as consequências do bullying? Para a gente pensar, então, as consequências individuais, a gente vai ter que pensar nos três personagens que são envolvidos neste problema, na vítima, no agressor e no espectador. Vítimas de bullying, exatamente pelas suas características, elas são mais tímidas, elas são mais introvertidas, elas têm uma dificuldade de reconhecer os próprios estados emocionais. Ela reconhece muito bem os estados dos outros. Então, por essas dificuldades até, ela se torna mais vulnerável e essa vulnerabilidade depois é manifestada em formas de doenças, principalmente. Então, automutilação, inclusive, os sintomas de sofrimento emocional, ansiedade, depressão, e dores de barriga, o afastamento, a exclusão dos grupos sociais. Essas manifestações são bastante comuns. O agressor, a consequência para ele é que, primeiro, que ninguém suporta ficar subjugado a uma pessoa por muito tempo. Portanto, uma característica do agressor é que ele não consegue manter relações sociais por longo prazo. Então, os grupos aos quais ele participa, eles se acabam, as pessoas se afastam dele. E o terceiro elemento, então, o público que assiste, também é um personagem que tem consequências para ele. Ele aprende que valores, por exemplo, como ser o forte, ser o popular, ser aquele que exclui os outros, são valores importantes e que isso é mais importante do que a justiça, do que a humildade, do que a tolerância. E ele aprende, também, a se submeter e a não se indignar com as injustiças que acontecem no seu cotidiano. Ainda é comum a gente ouvir adultos dizerem que, ah, no meu tempo, era tudo brincadeira, ninguém chamava assim e tudo bem. O que a sua experiência diz sobre esses comentários? Existe uma ignorância ainda muito grande que a gente ainda não conseguiu vencer no Brasil, que é entender que, em todos os campos, a ciência avança. As pesquisas já descobriram que o bullying é, sim, um problema que sempre existiu e que causou, queiramos ou não reconhecer, muitos problemas para as pessoas que viveram essas situações. Então, aquilo que hoje a gente chama de brincadeira e que a gente passou por bullying e não teve consequências piores, que bom, mas existem aqueles que tiveram consequências. Finalmente, doutora, como fazer o enfrentamento de forma eficiente a esse problema? O que a gente precisa entender é que um caso de bullying não se trata como um caso de indisciplina, como um caso de agressão pontual, que aconteceu um dia só. São casos que têm protocolos especiais para serem tratados e, no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre isso. A escola precisa estar preparada para um programa de promoção da convivência. As pesquisas têm garantido que só se combate a violência quando a gente implementa um programa intencional, planejado, organizado, como a gente planeja matemática, ciências, português, a gente também precisa planejar um programa de convivência nas escolas para que este espírito da escola seja o que vale a pena a gente ser. A gente ser pessoas do bem, a gente ser pessoas que ajudam, que são justas, que são generosas, ou o que é mais legal é ser popular, é excluir os outros, é ser violento. Essa é a ideia, promover a convivência nas escolas.